Olá, bem-vindos ao De Frente Futuro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan o senhor Alexandre Assolini, chairman e cofundador da Vortex. Bom, é uma fintech especializada em infraestrutura com foco em tecnologia para o mercado de capitais. A Vortex oferece serviços de backup para gestoras, empresas emissoras e investidores estrangeiros, facilitando o acesso ao mercado de capitais aqui no Brasil. Recentemente, passa a oferecer também serviços de tokenização de ativos e tem planos para se tornar a primeira bolsa de valores de blockchain do Brasil. Através da Vortex QR Tokenizadora. Bom, a Vortex QR Tokenizadora nasceu no ambiente do sandbox da CBM e a gente vai entender sobre isso também. Olá, Alexandre, como é que tá? Olá, Paulo, tudo bem? Tudo joelho? Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Obrigado por ter recebido, por ter vindo aqui para ajudar aí nossos espectadores e telespectadores a entender um pouco mais sobre esse assunto que é novo, né, Alexandre? Tokenização, sandbox, tá todo mundo querendo entender um pouco. Mas antes, vamos falar um pouquinho da Vortex, né, que hoje tem a Vortex QR Tokenizadora, tem a Vortex, queria que você explicasse um pouco disso, né? Como que nasceu a Vortex, que modelo que inspirou vocês, agora você tem, juntou com a Tokenizadora? Conta um pouco pra gente. Bom, a Vortex nasceu no final de 2015. O nosso objetivo, enquanto fundadores, era trazer tecnologia para uma parte do mercado financeiro de capitais que, na nossa visão, não era tão bem atendida. Nossa visualização foi de que, tipo assim, havia muito investimento no front office da indústria financeira. Então, nasceram os aplicativos bancários, os meios de pagamento. Mas a gente via que, tipo assim, a parte de funcionamento da indústria financeira ainda rodava em sistemas muito antigos e num modelo de visão completamente distinto, né, do que a gente imagina ser a tecnologia nos dias de hoje, né? É engraçado, eu costumo dizer que, tipo assim, o modelo que a gente se inspirou não é um modelo da indústria financeira, é muito mais um modelo olhando Amazon do que olhando, por exemplo, empresas do mercado financeiro. Se a gente se lembrar, a Amazon nasceu de uma livraria. Sim, né? E a Vortex nasceu com uma atividade muito simples, né? Ser agente fiduciário no mercado de dívidas corporativas, que a gente achava que não tinha tecnologia para acompanhamento, né, das emissões no mercado. Mas, rapidamente, a gente identificou que isso se prolongava por todo o back office da indústria financeira, né? Boa parte hoje, mesmo nas grandes instituições, rodam em sistemas ainda da década de 90, onde open bank, open finance, tokenização, não são assuntos que eram muito discutidos, né? Que não são muito discutidos, né? Ou mesmo os homebrokers, né, que você está muito acostumado, ainda são em telas pretas, entende? Tipo assim, são muito ainda numa tecnologia do século passado, né? E eu acho que tem um caminho todo novo de desenvolvimento para essa infraestrutura de mercado de capitais e mercado financeiro. Entendi. Aí vocês criaram a Vordex para ajudar, para não eletronificar, né? Mas para melhorar a parte, digitalizar mais, né? É porque se a gente for acompanhar, assim, o Brasil veio de uma estrutura de juros altos muito prolongada. E aí, no momento de juros altos, como nos dias de hoje, você não precisa ter alternativas de produto para o cliente, porque o cliente em produtos muito simples consegue ter muita remuneração. Claro. Mas o Brasil veio aí de um recente patamar de juros que a gente nunca viu na indústria financeira, na história da indústria financeira, o que fez uma demanda para uma série de novos produtos. Só que novos produtos como securitização via Cricra, outros produtos como COIS, todos esses demandam um grau de acompanhamento e de processamento muito diferente do que a indústria financeira via antes. E todo o histórico dos fundadores da Vorta, que sempre foi no ambiente de finanças estruturadas. E a gente identificou que não adiantava a gente modernizar os produtos financeiros com seguranças, com estruturas de pagamento sofisticadas, se você não tivesse tecnologia para amparar no controle e processamento dessas transações. E você falou que vocês não se basearam na tecnologia do momento aí do mercado financeiro, mas os sócios, a maioria é oriundo do mercado de capitais, oriundo do mercado de investimentos. Sim, eu e o outro fundador da companhia ficamos 20 anos no mercado de emissões de dívida corporativa e fundos estruturados. Fundos imobiliários FIDIC, FIP, SCRI, CRA, eram papéis que a gente via muito. Então essa experiência agregou valor para lá? Porque no final das contas, assim, a gente viu alguns ciclos dessa indústria de produtos estruturados, né? Assim, a partir de 2005, a gente vê, tipo assim, um movimento para liquidez nesses produtos alternativos. Mas quando a gente chega ali para 2013 e começa a ter crise, a gente viu, assim, que não tinha ninguém preparado para acompanhar aquelas operações, para, tipo assim, dar segurança para o investidor. A gente teve um ciclo de 8, 9 anos de mercado crescente. Quando a gente tem aquela virada ali do ano de 2013 para 2014, esses produtos que tinham se sofisticado não tinham bons processadores para eles, que hoje são os serviços que a Vortex se inseriu para fazer esse acompanhamento. Quais são os serviços mais demandados da Vortex hoje em dia? A Vortex faz uma série de serviços nas emissões de dívida corporativa, por exemplo, como a gente fiduciária, a gente representa interesse dessa gama de investidores que, tipo assim, chegou para o mercado de dívida corporativa. Para produtos incentivados, por exemplo, como CRI, CRA, o maior público são pessoas físicas, não são investidores institucionais, porque são produtos isentos de imposto de renda. Assim como LCA, LCI, esses produtos que têm isenção de imposto de renda normalmente são direcionados a pessoas físicas. E essas pessoas físicas precisam de um representante dos seus interesses na hora de negociar com as companhias, né? A Vortex hoje está em emissões de 400 companhias no mercado de dívida corporativa. Uau, bastante mesmo. A gente também faz uma série de serviços para fundos de investimento. Então a gente faz os serviços de administração, custódia, escrituração para fundos, por exemplo, como imobiliários, também direcionados a pessoas físicas. Dos 5 milhões de CPFs em bolsa, a gente tem 2 milhões de CPFs direcionados em fundos imobiliários, por exemplo. Puxa, a vida é bastante mesmo. Eu tenho notado que com a alta dos juros, obviamente, a janela de IPOs para a bolsa acaba se fechando um pouco. O pessoal aguarda um tempo, porque com os juros baixos a bolsa tende a subir, então fica mais fácil você emitir, a janela fica aberta. Como é que está o mercado de vocês? A alta de juros, você comentou alguma coisa da alta de juros, fica muito mais fácil para um investidor menos sofisticado ter uma rentabilidade boa. Mas no mercado de vocês, como é que está isso aí? A gente sempre pensou a companhia para funcionar como uma plataforma. Então, assim, a gente tem produtos nos mais diversos segmentos do mercado de capitais. Tem alguns momentos, por exemplo, no período de Selic, a 2% de fundos imobiliários foram, tipo assim, a grande vedete. Hoje eu diria que, tipo assim, a gente tem muito mais demanda para fundos de investimento em direitos creditórios e outros papéis de dívida. Se você tem a oportunidade, por exemplo, de comprar um CRI, que é IPCA, no momento desse de alta de IPCA, mais um juros, que seja superior ao que, por exemplo, remunera o título do tesouro e ainda mais isento de imposto de renda, você tem bastante demanda para um produto como isso. E você fica protegido porque se a inflação correr solta, mudou fora, você está ali, né? Pelo menos a inflação você está protegido. Você tem uma proteção de inflação, mais um cupom de juros que representa uma remuneração real do seu capital investido. E como é que funciona assim, por exemplo, por pessoa física? Como é que ele acha vocês? Como é que funciona? Normalmente, a gente não é visto pela pessoa física quando a gente faz um bom trabalho. Eu costumo brincar. Porque, tipo assim, é como no seu computador você ter ali Intel. Intel é o seu processador do seu computador. Você só vai lembrar que você não comprou o Intel quando o computador parar de funcionar. Então, assim, boa parte da nossa atividade, nessa atividade de back-office, é gerar um bom processamento das operações quando nós temos interações com os investidores e com o mercado em geral. Em assembleias, anualmente, quando a gente precisa fazer a nossa declaração de imposto de renda, quem faz a emissão dos informes de rendimento são companhias como a Vortex, que fazem o processamento para uma série de instituições no mercado de capitais. E como é que funciona assim, né? Porque eu trabalho no mercado, mas mesmo assim, eu tô com dificuldade. Como é que funciona a tokenização de um ativo? Como que faz isso aí? Na verdade, o que acontece? A gente, depois aí do surgimento do Bitcoin, onde essa tecnologia do blockchain tava inserido no conceito daquela criptomoeda, se identificou que, às vezes, se você quiser guardar alguma coisa num lugar, você tem que distribuir em tantos pequenos pesados, assim, o mundo afora, que seja muito difícil de alguém somar todas essas peças e mudar um determinado ativo de lugar. Antes disso, o que a gente achava que era um método de segurança? Era a gente usar um cofre. Tipo assim, a gente vai lá, colocar o nosso dinheiro num cofre e guardar aquela senha. Só que o cofre é centralizado. O blockchain é uma ferramenta de guardar uma determinada informação descentralizada, números de pedaços tão granulares que ninguém nunca vai conseguir, sem a devida criptografia, juntar essas peças pra poder transferir. Então, no momento da transferência de uma criptomoeda ou de um ativo digital de um lugar pro outro, com aquela determinada chave, vou reunir aquelas peças que estão distribuídas mundo afora pra um lugar e fazer a transferência. E aí, na hora que ela chega comigo, ela é novamente redistribuída. Então, quando você tem um ativo digitalizado, tokenizado, ele tá quebradinho em vários lugares do mundo e aí, com a criptografia, você junta ele de novo e aí você consegue transferir ele, sei lá, de você pra mim. Imagina que a gente tivesse um quebra-cabeça, onde as peças só se juntassem no momento da transferência. E no momento da transferência, eu conseguisse, tipo assim, explodir novamente essas peças em milhões de puzzles por aí. Você junta, transfere e já separa tudo de novo. Separa tudo de novo. E assim, eu só vou saber quem é o real proprietário daquele ativo, aquele que conseguir juntar todas as peças. Um pedaço individual não representa nada pra fins de autenticação da rede. Esse, eu diria que é a forma mais lúdica de tentar identificar como funciona um blockchain. Legal, legal mesmo. E como que vocês enxergam o potencial do mercado brasileiro pra isso? Porque é incipiente, vocês são meio que desbravadores desse mercado. E também, como que ele pode beneficiar empresas e investidores brasileiros? Eu diria que, assim, muito difícil o mercado financeiro e de capitais no futuro não funcionar por tokenização. Tá. Por quê? Primeiro, toda vez que a gente... A Roberta Coposé tava falando alguma coisa assim também. É, só pra você ter uma ideia, assim, o Banco Central tem projetos de tokenização do real. digital. Isso quer dizer, tipo assim, eu vou transformar aquela moeda que pode estar no meu bolso num ativo digital que eu consigo te fazer um pagamento, né? Como que isso... Por que que isso, tipo assim, tem um benefício? Primeiro, em termos de segurança. Desde o surgimento do Bitcoin em 2008, nunca ninguém conseguiu quebrar essa inteligência de criptografia, de segurança. Segundo, que a tendência em termos de custo é ser muito mais barato você usar uma rede pública. Porque, tipo assim, no nosso projeto, a gente tá usando uma rede que já existia. Em detrimento de eu querer fazer uma rede própria, onde eu deveria investir nos meus servidores, nas minhas ferramentas de segurança, eu tô usando uma rede pública compartilhada. É a blockchain. E ela pode ter mil e uma utilidades. E aí eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, onde eu acho que, tipo assim, a tokenização pode mudar muito. Por exemplo, financiamento de veículos. Tá. No futuro vai ser possível a gente fazer um financiamento de veículo, onde a central do veículo, onde hoje eles estão cada dia mais conectados, tá ligado no blockchain. Se eu não pagar a prestação do veículo, o veículo não vai ligar. A mesma coisa pode acontecer com a minha televisão, que tem Wi-Fi. A mesma coisa pode acontecer com o financiamento do meu celular. O mundo do crédito pode ser transformado porque, tipo assim, a utilidade do item financiado pode ser completamente inutilizada se a gente não tiver o pagamento do financiamento dele. Porque hoje, quando eu vou financiar itens desses que podem mudar de lugar, que podem ser destruídos, eu me baseio muito mais no... Itens reais. ...fisco de crédito do comprador do que, no final das contas, na capacidade de utilização do bem financiado. E isso tem uma aplicabilidade gigante. E a gente está tentando trazer isso para ações. Porque o mercado de capitais, de ações, teve que passar por uma coisa chamada depositário central para a gente ter segurança. Quando eu estou comprando uma ação na Bolsa, aquela pessoa que me vendeu vai, de fato, entregar. E isso, na estrutura de custo do mercado de capitais, da negociação dos valores imobiliários, é uma das estruturas mais caras. Na hora que eu usar uma rede pública, segura, onde eu conseguir saber se eu estou comprando uma ação do Pablo, ele, de fato, é o proprietário, isso pode ser, de fato, transformador. Você está depositário, ela funciona assim, você faz negócio com a Bolsa, e a Bolsa, eu comprei as ações, a Bolsa que está me devendo as ações, e aí ela que está devendo o dinheiro para outra pessoa. Acaba que nós dois negociamos com ela. A Bolsa funciona como um garantidor dessas transações, e, obviamente, ela cobra por essa garantia, porque se essa garantia não funcionar, ela vai ter que entregar. O que nós estamos propondo com a tokenização? É de que não precise dessa garantia, e, por outro lado, ou no mesmo sentido, eu não preciso ter esse custo desse garantidor central. Porque eu venho a poder garantir de que eu adquiri uma ação, eu vou conseguir a execução daquela negociação de uma forma descentralizada. Porque isso é como funciona as bitcoins, por exemplo. É. Então, as bitcoins não têm uma central depositária, você está comprando, está comprando contra outro cara, o cara te entrega, e não há o risco de não receber. Não, esse é o principal benefício. Quando eu estou comprando... E, de fato, assim, eu posso negociar uma bitcoin entre eu e você aqui. Você vai conseguir ver que a minha wallet te mandou o bitcoin, e um dia a gente vai chegar num momento desse para o próprio mercado de capitais. Entendi, entendi. E você comentou o negócio de trazer para o mercado de ações. Mas eu também sei que você está com um projeto de fazer uma bolsa de ativos tokenizados. Conta um pouco desse projeto para a gente. É, basicamente o que a gente está... Porque é todo mundo cliente de bolsa, quem está assistindo aí. Basicamente, o que a gente está propondo é tentar criar um mercado de balcão organizado para aqueles ativos hoje que a gente não vê um mercado secundário ativo. Então, assim, se a gente for olhar, a gente tem um mercado secundário ativo para ações, para derivativos, opções, fundos imobiliários. Mas quando a gente fala assim, para dívidas de companhia, debêntures, CRIs, CRAS, fundos fechados, como FIPS, FIDIX, são papéis que a decisão do investidor em comprar tem que levar fortemente em consideração que talvez, se ele precisar sair daquele investimento, ele não venha encontrar alguém rapidamente para comprar esse investimento. Esse é o risco que a gente chama de risco de liquidez. E esse risco de liquidez, ele, obviamente, por ser um risco, ele precisa de uma compensação, que a gente chama também de prêmio de liquidez. Se a gente tem mercado secundário ativo para esses papéis, isso quer dizer o seguinte, que as companhias podem se financiar de forma mais barata e isso faz com que o mercado de capitais tenha um potencial maior do que o que ele tem hoje. Tipo assim, se a gente diminuir o risco de liquidez, as companhias poderiam se endividar mais e mais baratamente do que elas fazem nos dias de hoje. Muito interessante mesmo, né? E, por exemplo, agora eu vou falar um pouco do sandbox, que também me confunde um pouco isso aí. Bom, primeiro, o que é esse sandbox da CVM? Vocês têm o de vocês, mas eu queria primeiro entender o sandbox, que é tanta coisa, a gente fica meio confuso. Você tem o blockchain, aí você tem a criptomoeda, aí você tem o sandbox. O que é esse tal sandbox? Caixa de areia. O que é uma caixa de areia? Na verdade, é um ambiente exatamente, né? Eu acho que tem essa correlação lúdica ou no ambiente onde as crianças brincam. Tá. É, na verdade, um ambiente de testes, de novas tecnologias. Ah. E o que eu acho interessante? Existe uma mudança de postura dos reguladores mundo afora. Se a gente voltar um tempo atrás, as inovações de produtos financeiros, às vezes, elas aconteciam primeiro e a regulação chegava depois. Tá. E, às vezes, quando a regulação chegava, ela chegava tardiamente. Então, sim, a gente tem, por exemplo, a vinda do contrato de investimento coletivo por conta do problema do boi gordo. A gente depois teve a regulação, por exemplo, dos investimentos em condotéis, depois que muita gente já tinha comprado as suas unidades hoteleiras. Os reguladores sempre agiam em reação, né, tipo assim, reativamente a novos produtos financeiros. Tá. Com o ambiente do sandbox, o regulador fez um chamamento público ao mercado para falar assim, me apresentem seus projetos de inovação que, em eu selecionando esses projetos, eu estou disposto a desenvolver a regulação desses projetos depois de um período de testes. Então, o que a gente fez? No final de 2019, começo de 2020, CVM fez um edital. Assim como o Banco Central e a SUSEP, os reguladores agora mudaram nessa postura, todos eles abriram seus próprios sandboxes para fazer testes em relação a esse assunto. Então, Banco Central na esfera do mercado financeiro, SUSEP na esfera de seguros e a CVM na esfera do mercado de capitais. A CVM está parceira. A CVM está parceira. Olha, assim, eu tenho mais de 25 anos no mercado de capitais e nunca vi uma postura do regulador como a atual de falar assim, vamos construir a nova regulação em conjunto com os operadores de mercado. Tipo assim, em conjunto é... Não é assim, ó, eu tenho uma pré-concepção, eu mando um edital, você comenta. Não, tipo assim, ó, me fala o que você vai querer fazer, eu vou definir como eu vou acompanhar e depois do período de testes, eu vou definir uma norma que vai ser aplicável ao público geral ou aos operadores em geral. No nosso caso, a gente tem um período de 12 estendido por mais 12 meses para poder fazer esse teste para garantir o quê? De que é possível existir um ambiente de negociação de valores imobiliários sem depósito centralizado. Usando aí, de fato, a tecnologia do blockchain e fazendo com que os valores imobiliários sejam tokens digitais que representem as debêntures, que representem as cotas de fundos fechados e outros valores imobiliários. E fazendo a quatro mãos, eu fico com a impressão que vai sair melhor, né? A gente estava lá, eu sou conselheiro da Ancora, né? Teve o aniversário de 50 anos da Ancora. E a gente falou bastante de tokenização, foram os diretores da CVM também, advogados, e eles comentaram isso. E aí eu fico com a impressão, com você falando aqui, que fazendo a quatro mãos vai ser muito melhor, né? É, porque assim, se você vê ao longo, acho que de toda a nossa história, a gente sempre precisou de uma parte central de segurança. Então, tipo assim, olha, para regiões de imóveis a gente tem o regiões de imóveis, assim, para... Automóveis. Automóveis, os detranos. Só que o que acontece? Nesse conceito do blockchain, o que aconteceu é que a gente chegou à conclusão de que a melhor forma de guardar uma coisa é espalhar essa informação numa rede pública o máximo que a gente conseguir. E eu acho que, tipo assim, tokenização vai ser uma coisa tão comum no futuro que vai ser aplicável na indústria financeira como um todo. Como eu disse, vai começar por moeda. Imagina, a minha moeda venha a ser um token, a minha moeda de real, eventualmente a moeda do dólar. Nos Estados Unidos, eu vejo uma discussão de em algum momento também criar o dólar digital. Imagina, tipo assim, o quanto isso muda em termos de segurança, por exemplo, nas operações de câmbio. Eu poder fazer câmbio trocando, tipo assim, token de real contra token de dólar. Porque hoje a gente tem sempre um grande... A China, a grande questão lá é que eles têm muita preocupação de que isso possa tirar um pouco a segurança da autoridade central. Então, tipo assim, eles já fizeram lá o banimento das criptomoedas. Eu não sei se a tokenização lá, de fato, vai ser difundida. Porque, no final das contas, sempre há uma forma também de... Quando você espalha esse ativo em tantas pequenas partes, o controle central fica muito mais reduzido. Claro, claro. E aqui no Brasil, como é que está o processo de regulamentação disso? Ah, provavelmente a gente vai ver as primeiras normas... Hoje é não regulamentado. Não regulamentado, mas acompanhado. Isso quer dizer o seguinte, a nossa tokenizadora iniciou o funcionamento no início de junho. Cada mês a gente tem uma reunião de acompanhamento com o regulador para mostrar quais as transações... O regulador é a CVM. CVM. Quais as transações que aconteceram, quais foram os testes que foram realizados, qual a segurança do modelo... Todo mês. Quais os pontos a serem aprimorados. Então, tipo assim, ele está ali andando a quatro mãos junto conosco, né? Administradores de mercado e eles, obviamente, reguladores de mercado. Muito interessante. E vocês já lançaram quantos produtos até agora? Então, a gente tem 12 slots para serem consumidos nos 12 primeiros meses. A gente já ocupou três slots. E a gente tem hoje... Estão basicamente o quê? Que produto que é? A gente teve duas emissões de debênture e uma emissão de cotas de FDIC. Legal. E a gente tem, nesse momento, eu brinco, né? Seis produtos no forno, né? De instituições diferentes. Acho que o ponto positivo, né? A aceitação por parte das áreas de DCM, das áreas de estruturação de dívida corporativa nas grandes instituições foi muito boa. E hoje a gente tem esses seis produtos em fase de desenvolvimento. Lança algum lança esse ano? Não, todos eles... A programação é sair um pelo próximo mês. Então, nos próximos seis meses, deve ter seis produtos. E a gente tem 12 até o final do período em maio de 2023. Muito bom, muito bom. Até global. Sobre essa regulamentação dos criptoativos. Você também comentou aí da China, que baniu, né? Como que isso pode interferir no negócio da Vortens? Tem alguma relação? Não tem relação? Não tem nada a ver? É, eu acho que uma preocupação que a gente tem é que, embora sejam ativos digitais, as criptomoedas têm um comportamento muito diferente dos valores imobiliários digitais. Claro. Tipo assim, é uma estrutura de risco e retorno completamente distinto. No Brasil, a gente tem um PL em andamento para a regulamentação da atividade das exchanges de criptomoedas, dos seus requisitos de KYC, ou seja, de conheça seu cliente, de lavagem de dinheiro. Mas eu diria que a regulamentação desse tipo de atividade vai ser positiva, porque é muito interessante que, tipo assim, quando você tem, de fato, uma disrupção, como de fato foram as criptomoedas, elas vêm para desestabilizar o status quo. Até então, a gente só via o mundo de investimentos dividido em dois grandes pedaços. Um pedaço do mercado financeiro, que passa pelas instituições financeiras, crédito, depósito de moeda, e o pedaço do mercado de capitais, onde companhias poderiam acessar diretamente seus investidores, o mercado da desintermediação. O mercado das criptomoedas, ele não é nenhum mercado, nenhum outro, e no final das contas, eles ficaram do tamanho que eles ficaram. Obviamente, a gente está vivendo um chamado novo inverno cripto, onde a capitalização de mercado das criptomoedas está abaixo de um trilhão de dólares, mas já teve na faixa dos seus 3, 4 trilhões de dólares. Mas ele ficou por muito tempo e se desenvolveu rapidamente sem nenhum tipo de regulação. Tanto é o que você viu no caso do colapso da terra, da stablecoin, da luna. Da stablecoin. Mostra que, se você também permite um mercado que envolve captação de poupança popular sem uma devida regulamentação, as perdas podem, às vezes, não justificar os ganhos. E eu acho que o Brasil está, de certa forma, indo muito bem em tentar regular esse segmento. E como é que o investidor que está assistindo a gente fala assim, eu posso lá comprar um ativo da Vortex, que é retokenizadora, e vou estar seguro? Como que a pessoa que está em casa assistindo a gente agora, como que ela pode ficar segura? Na verdade, a gente está trabalhando nesse projeto em ondas. Na primeira onda, a gente convidou as pessoas a abrirem suas contas na Vortex DTVM para poder fazer os investimentos. Mas a gente vem trabalhando para um novo segmento que é para conectar todas as corretoras onde esses clientes já têm contas para que eles possam adquirir os seus ativos digitais diretamente no app da sua instituição preferida. A Vortex não tem a pretensão de criar nenhum grau de concorrência às corretoras, aos distribuidores. A gente quer trabalhar como uma infraestrutura de mercado. Além disso, um hub, um ambiente de negociação presume-se de que você tenha que ter compradores e vendedores de diversas casas. A gente não conseguiria fazer um mercado de ações se fosse só os clientes da instituição A ou só os clientes da instituição B, porque às vezes os momentos de cada um desses investidores não vão dar o que a gente chama de match. E, além disso, o que a gente combinou com o regulador em termos de segurança durante esse período de testes? Assim como acontece na Bolsa, a gente criou o que a gente chama de mecanismo de ressarcimento de prejuízos. Ah, o MRP. É, a gente tem um MRP falando que qualquer perda decorrente da tecnologia, da execução de uma ordem, a nossa instituição vai ser responsável. Tamanha a nossa segurança de que a tecnologia que a gente empregou, de fato, é segura. E a gente está chegando aqui no fim da nossa entrevista, Alexandre, e tem uma parte que se chama Bate-Touro, que eu falo uma parte para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. A gente falou bastante da Vortex, dos projetos de tokenizadora, mas a gente queria falar de você um pouco. Então, eu vou falar uma palavra e você fala o que vem na tua cabeça. Pode ser? Pode ser. Está pronto? Vamos lá. Então, vamos lá. Um ídolo. Ayrton Senna. Ah, esse aí é muito falado aqui. Uma viagem. Então, assim, não dá para falar uma palavra rapidamente, eu vou falar o seguinte. Em 2017, eu e o outro fundador da Vortex, o Juliano, a gente foi para o Vale do Silício. Então, tipo assim, uma viagem para o Vale do Silício foi como eu ia ter ido para o futuro. Que legal. E no final do próximo mês, eu volto para lá depois de cinco anos e imagino ver um ambiente completamente distinto. E ter ido para lá ajudou vocês, agregou valor para a empresa? Sim, foi transformacional o que a gente conseguiu fazer na companhia depois da inspiração que a gente teve depois dessa viagem. Muito legal, incrível. Um sonho. Deixar um legado para o mercado de capitais, transformar o mercado de capitais muito mais acessível. Hoje, o mercado de capitais é muito pequeno quando comparado com o mercado financeiro. Ele pode ser maior e a Vortex pode contribuir com isso. Boa. Um erro, essa é difícil. Um erro para não ser repetido. É, na verdade, eu acho que a gente não está repetindo. Em 2018, a gente teve um problema com o regulador. Tá. E nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo as nossas inovações a quatro mãos com o regulador. Muito legal. E é para finalizar, um guru. Eu gosto muito da frase de que nada mais poderoso do que a ideia que chegou ao momento. Então, vou citar Vitor Hugo. Muito bem. Pô, é isso aí. Eu conversei com o Alexandre, o cofundador e chairman da Vortex, que é a etocrinizadora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar por aqui. Sim, então. E é um assunto interessante, importante. As pessoas têm que entender, têm que saber que vai... É uma nova onda que está vindo. Até o Roberto Campuziano, o presidente do nosso Banco Central tem falado da tokenização dos ativos aqui no Brasil. Então, é isso aí. Você que está em casa, fique conosco aqui na Jovem Pan e até a próxima. Vitorio! Valeu! Tchau, tchau! Realização Jovem Pan News. Jovem Pan News.